Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos no mini índice do dólar, começando aqui com o mini índice, quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, quem quiser participar da nossa sala é só entrar aqui no EADB3 Área VIP, inscreva-se no canal para você ter acesso aos vídeos que são exclusivos para inscritos do canal, que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o grupo aqui com o material todo selecionado na descrição desse vídeo, entre aí, acessa e vamos estudar junto, você aproveita esses vídeos e os demais vídeos que são de conteúdo relevante a estudo aí para estar aprendendo alguma coisa, tá? Semana que vem a gente tem o treinamento online, já não tem mais vagas, tá pessoal? Então vai ser bem top, pessoal que vai fazer o treinamento, fica ligado aí semana que vem, tá? O grande treinamento aí que a gente juntou todos os presenciais de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vai dar esse treinamento aí e vocês vão, quem já se inscreveu, não tem mais como se inscrever, vai fazer o grande treinamento lá online, presencial em São Paulo, tá? Só para avisar que já é semana que vem. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no mini índice, começando aqui. O que a gente tem aqui para o mini índice amanhã? A gente tem um preço aqui que pode buscar nesse ponto aqui, esse ponto um pouco a mais aqui, trabalhar aqui, tá? Segurar um pouco aqui e cair, vim buscando nesse ponto se ele lateralizar ou cair mais, tá? Ou vim cair um pouco mais, tá? Algo nesse sentido, tá? Algo nesse sentido. Perdeu esse fundo aqui, alvo aqui embaixo, tá? Se não, ele pode trabalhar mais um pouco aqui, né? Pode trabalhar mais um pouco aqui, tocar nesse ponto aqui, tentar vim buscar novamente esse topo aqui, tá? É algo assim, tá? Algo assim, algo assim, tá? A gente tem um alvo aqui ainda para finalizar e a gente vai aguardar aí, tá? O que ele vai fazer, se ele vai dar uma andada de alta aqui ou se ele vai voltar aqui novamente, né? Testar aqui para depois vir buscar uma alta aí, tá bom? Então a gente vai aguardar esses pontos. O mercado hoje andou de lado, tá? Andou de ladão aqui. E as pessoas tentam fazer trade, é trabalhar consolidado. Só que o mercado é muito curto, tem pessoas que têm medo de operar. Além de ser curto, ele está bem volato, só que o volume estava bem ruim. Então, para quem opera pesado, né? Para quem opera leve, tranquilo, tá? Mas, demanda mais atenção e é mais cansativo, mais demorado. E seu iniciante tem um pouco de dificuldade. Vamos dar uma olhada agora no dólar. E o dólar aqui, vamos de contrato novo com ele aqui, tá? Vamos de contrato novo. O que a gente tem aqui? É um preço que pode abrir nesse ponto e vim buscar esse ponto aqui. Lateralizar aqui, trabalhar nessa região, tá? Trabalhar nessa região aqui, tá? Continuar alta. A gente só perde alta aí, fica atento a essa rompimento desse ponto aí para perder alta, tá? Testou aqui, rompeu esse ponto aqui, a gente perde alta ou dá uma consolidada aqui. Basicamente é isso aí, tá? Que a gente vai ter com o dólar, tá? Trabalhar nessa região por enquanto, tá? E amanhã dólar, contrato novo. Já estou fazendo aqui um estudo do contrato novo, tá? Letra K aqui, que entra agora, né? Com o vencimento pro... Amanhã vence o J, né? Pro próximo mês, daí vence o K. E aí amanhã a gente opera nele já, tá bom? E é isso aí pessoal, simples assim aí, desse jeitão aí, tá? Aqui é ponto de correção, mas ele pode vir buscar esse ponto, tá? Pode vir buscar esse ponto, ou aqui ele já corrige aqui, ou ele trabalha corrigindo aqui, buscando a alta aqui. Esses pontos aqui são mais difíceis, pessoal, operacionalizar, tá? Esses pontos aqui são mais difíceis. Ainda mais é o mercado fora, que tá de lado aí também. Então, e tudo mais que tá acontecendo, né pessoal? Mas tá dando legal, tá dando... Pra fazer um dinheiro legal aí. E vamos pra cima aí, quem quiser entrar na sala aí, é só entrar aí no www.checktrades.com.br E vamos acompanhando junto. Entra, tem uma área pra você assistir a web conferência, que é feita de manhã, na parte da manhã aí, tá? Até o mercado rolar de manhã até final da tarde. E a gente vai tá acompanhando junto. O pessoal perguntou como que era, como que fazia. Eu fiz um vídeo lá hoje no YouTube, pessoal, perguntou que se aquele chat lá é o chat da galera da nossa sala, área VIP, é ali mesmo. O pessoal que opera assim, vai conversando com a gente todo dia. É daquele jeitão lá, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos pra cima. E até a próxima aí. Valeu. Anotem os pontos e vamos pra cima. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto